Fala Manoara, estou aqui no condomínio Renascense, exatamente uma casa com cinco suítes, sala ampla, acabamento no porcelanato polido, tem espaço por meio lá atrás, com vista para a piscina, casa de altíssimo padrão, tem vagas cobertas e descobertas, mais 380 metros quadrados construído, agora vamos ver a imponência da fachada, casa com os melhores acabamentos aqui dentro de um condomínio muito valorizado que é o Renascense, agora eu vou mostrar para vocês todos os detalhes deste imóvel que está recém entregue aqui nesse condomínio de luxo, veja só o acabamento aqui e logo na entrada você observa que o imóvel realmente é exclusivo, porta pivotante, observe aqui o que ela faz, trazendo mais charme para esse imóvel, também aqui na fechadura eletrônica e logo aqui na frente você já tem a escada de acesso para o nível superior e aqui a sala de estar e jantar, vale ressaltar que aquele acesso lá é o espaço gourmet integrado com a piscina, veja só o acabamento aqui no gesso no teto, aqui no ladinho nós temos o lavabo todo decorado, louça de primeira linha também, são cinco suítes, esta é a primeira suíte, não preciso comentar, mas o acabamento realmente é de altíssimo padrão, observe aqui todos os detalhes deste banheiro da primeira suíte, e aqui do ladinho nós temos um jardim de inverno, vamos posicionar assim, observe as pedrinhas, todos os detalhes da decoração, inclusive o acesso lá para cima, ou seja, aqui no acabamento desta escada inox, então dificilmente você vai precisar fazer reparos neste material, e agora chegando aqui, esta porta tem o acesso para a área da cozinha, bastante tomadas, toda revertida esta área da cozinha, e aqui é o espaço ligado a piscina, que seria o espaço gourmet, aquele cantinho ali provavelmente vai ser uma churrasqueira, e agora aqui você tem mais um ângulo da sala de estar e jantar, olha o detalhe para aquele acabamento embaixo da escada, você pode fazer uma adega, ou sei lá, uma livraria, qualquer detalhe que o seu arquiteto traga, vai ser bem vindo, olha a piscina aqui esperando por você, uma piscina bem interessante, vamos mostrar aqui o acabamento das bordas da piscina, aqui o pessoal de apoio fazendo a limpeza no imóvel, a vista aqui de trás, você já imagina que realmente foi bem trabalhado aqui, e todos os detalhes deste imóvel, a piscina é profunda para cá, e ela vai subindo ali, até chegar nas escadas, aqui na frente nós temos um banheiro, pode ser um banheiro de serviço, aqui do ladinho a casa do gás, e ali um depósito, imóvel bem dividido, bem distribuído, agora vamos lá em cima, parou aqui, vamos curtir essa subida nessa escada, toda trabalhada, pessoal, a casa está com cheirinho de novo, sabe aquele carro novo que você compra, abre aquele cheirinho de novo, é exatamente isso aqui, casa com cheirinho de novo aqui, no Renascense, lembrando que agora eu estou na suíte principal, suíte principal, já com acabamento aqui na luz LED, iluminação indireta, vamos mostrar o ângulo de cá, a suíte é espaçosa, aqui vai ficar somente a cama, tá, não vai ter armários nesse espaço, porque essa suíte, ela tem um closet, olha o tamanho do closet, é do tamanho do quarto, então realmente o imóvel está bem distribuído, foi bem planejado, aqui é a vista da frente, a principal está logo aqui, tem uma varandinha aqui também, uma varandinha, legal, eu esqueci de falar que aqui, na lateral tem um acesso, o corredor de acesso aqui na lateral, está todo revertido também, vamos lá, conhecer este closet, portas laqueadas, portas laqueadas, olha o closet, o acabamento aqui no teto, no gesso e LED, aqui é o primeiro banheiro, essa suíte, ela dispõe de dois banheiros, primeiro banheiro, para o senhor, supomos, e o segundo banheiro, para a senhora, tá, aí os dois vamos escolher, mas o tamanho é padrão, não mesmo, muda a posição só, tá, eu acho que eu ficaria com aquele, e eu pegaria esse lado aqui, que é o maior para mim, de closet, deixaria para a mulher, esse pedacinho, é, isso eu estou falando, se eu fosse comprar, mas a mulher ia ficar com o maior, com certeza, gente, que legal andar aqui, nesse corredor, todo trabalhado, aqui é a segunda suíte, segunda suíte, a casa é grande, toda trabalhada também, vamos para cá, vamos para cá, aqui é, aqui tem tipo, um espaço, para roupa de cama, de repente, se você vai fazer aqui, um local, para guardar, mala, alguma coisa assim, e não tem interferência, para os quartos, aqui é a suíte normal, se assim, você preferir também, virar quarto aqui, ou fazer um, closet, né, de repente, pode fazer, fica a critério aí, de quem vai morar, tá, quarto espaçoso, olha a vista aqui, de cima, e mais, lembrando que, não precisa do closet, porque aqui tem um closet, então, elimina essa possibilidade, closet, pedras, eu, não perguntei o nome da pedra, agora na quinta suíte, é, daria para fazer esse closet para cá, não, tem closet também, tem closet, então, está bem servido aí, de closet, as suítes, vista aqui para trás, realmente, o valor, está compatível, com o que estão pedindo, né, serve aqui, esta é a última, suíte, então, é isso, imóvel, com mais de 380 metros quadrados, construído, realmente, o suor desceu, mas, faz parte, então, para melhores informações, você acessa o nosso WhatsApp, ou via direct, esse vídeo, é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis, aqui você compra, vende, aluga, e financia o seu imóvel, valeu, abraço, do Lacerda, Música, E aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri